Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vou... Meu pai chegou aqui, né, pra tá finalizando aqui, né, rebocando as paredes. Então, eu vou mostrar pra vocês ao decorrer como vai ficando, tá? Mas antes de ir pro vídeo, se você é novo, já se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo e vem fazer parte da nossa família. Então, eu vou mostrar pra vocês como tá agora, tá? E ao decorrer da obra, eu vou mostrando também, tá bom? Então, gente, aqui tá assim por enquanto, ó. Tem essas paredes aqui pra dar uma rebocada. Tem aqui esse chão, né? E ainda essa daqui, ó. E aí, tá assim por enquanto. 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 arrancando aqui essa muretinha e é isso aí hein gente aqui, meu pai meu pai tava falando aqui, né, que tá numa vigília de sete dias no monte, é pai? aí ele disse que tá sete dias no monte, né, na vigília fazendo oração aí hoje é o último dia né, que ele é um frio danado aí eu falei, é aqui é frio mesmo porque aqui em casa eu ia falar que a gente se embrulha com três cobertas, né aí aqui em casa a gente veste a gente veste três cuecas se eu vestisse três cuecas meu pai era suado meu pai falou que se vestisse três cuecas tava era suado eu não sei, mas é três cobertas eu falei, é que a gente veste eu ia falar que a gente embrulha com três cobertas meia, blusa de frio e calça de frio e ainda fica frio mas hoje a gente veste três cuecas isso foi bom não sei, dá uma chance que eu tava com cueca na cabeça ó, gente, já fizemos a massa aqui, ó peneiramos, jogamos água e agora é só mexer pra começar os rebocos ó, gente, como tá ficando meu pai tá jogando massa aqui, ó pra depois vir alisando só falta aquele pedacinho ali aí finaliza esse lado ó, gente, meu pai já passou a régua aqui aí depois tem que vir alisando, né, com a... essa empinadeira, né, deve ser o nome alisando, né aí aqui, ó, também, ó já botou nessa parte aqui, ó tá vendo? ele ainda tá terminando ainda falta um pouquinho ali, ó e aqui esse pedaço e esse daqui ainda falta também, gente então tá assim por enquanto ó, gente, hoje eu virei pedreira ó aí você vem aqui, ó, a mulherada tá vendo que vai ficando lisinho? pois é, isso é pra mostrar que as mulheres também podem arrumei uma nova profissão já falei pro meu pai arrumar uns bico pra mim entendeu? e assim, assim nos bainho, ó amei ó, tá vendo? vai ficando lisinho, gente não tem dificuldade nenhuma vocês vão ver a próxima vez aí você pega assim, ó quando tiver aqui o buraquinho, ó e alisa aí, mulherada vamos botar a mão na massa e olha como ficou a parede, gente, ó lisinha ali naquele cantinho vai ter que botar um pouquinho de gesso ficar que tá mole caindo, né mas, ó aqui a gente é mil e um utilidades lilililizinho aqui meu pai já terminou de preencher, ó agora vai deixar dar uma secada pra gente vir alisando e é assim e aqui, gente, nosso almoço hoje vai ser arroz ó feijão e umas bistequinhas de porco ó, essas daqui tá mais douradinhas essa daqui não que eu gosto mais douradinhas sim, gente eu deixei menos douradinhas essas daqui que eu acho que meu pai gosta sim, né então tá assim e ó, minhas mãos é assim vamos almoçar ó, gente assim tá ficando a parede, ó essa parede aqui metade fui eu aqui e metade meu esposo ó, que alisou tá vendo? meu pai jogou a massa veio com a régua tirando, né o excesso e a gente foi alisando, ó tá vendo? ainda falta ali em cima que a gente vai subir na cadeira pra poder alisar ali em cima mas ó bem lisinho, gente tá vendo? e ele tá ali dá um oizinho aqui, amor e mais um dia se findou, gente ó ficou assim, ó como ficou bem feitinho aí aqui, ó também tá vendo? aqui, ó ficou assim também, ó tudo bem rebocadinho alisadinho essa parede aqui foi eu e meu esposo que alisamos, ó tá vendo? aí meu pai alisou essa daqui, ó o meu pai esses acabamentos aqui também foi tudo de meu pai, né na porta que a gente não sabe fazer mas foi meu pai esses acabamentos aqui também foi ele que alisou tá vendo? aqui, ó e essa daqui fui eu e meu esposo também, gente ó como ficou bom tá vendo? e aí não terminou hoje, gente mas da próxima vez já termina que vai ser só colocar esse pis aqui e terminar de colocar as coisas no banheiro, né os porta-toalha que ele não mexeu hoje no banheiro, gente então ficou assim e agora tá a sujeira aqui pra me limpar, né tô tentando criar coragem porque hoje a gente trabalhou, viu? eu vou começar por aqui por fora lavando aqui, ó e vou limpar aqui tudinho, ó lavar e aí volto mostrando pra vocês e olha a minha situação, gente os cabelo tá duro duro, duro, duro cheio de terra tô toda suja toda suja mesmo e tô tentando ó, 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 o nariz cheio de reboco e tô tentando criar coragem pra arrumar essa casa porque eu tô cansada nossa, hoje a gente ralou eu e meu esposo ralamos aqui hoje viu? mas meu pai, coitado esse serviço de pedreiro é muito puxado pedreiro, mestre de obra gente é um serviço muito puxado, viu? e aí agora eu vou limpar aqui e volto com tulipa eu não mostro limpando gente, porque senão é mais trabalho ter que estar posicionando a câmera mostrando os ângulos então vai demorar mais vou terminar mais tarde, né? então só vou voltar aqui agora com a casa limpa mostrando pra vocês como ficou, tá bom? então continue aí voltei aqui novamente gente, cara nova lavei meus cabelos tomei um banho mas um banho daquele gente, caprichado e eu tô bastante cansada gente, agora só vou jantar mesmo e vou deitar porque não sou mais nada hoje hoje a gente se ralou trabalhou porque veio meu pai sozinho, né? então tive que a gente teve que ajudar ele aqui, né? ele também tava muito bem tava sentindo dor também dor muscular, né? e a gente teve que ajudar ele né, gente? é assim e aí eu tô bem cansada bem cansada mesmo e agora eu vou mostrar pra vocês como tá como ficou aqui, tá bom? ó, gente tirei tudo daquela barra aquela terra que tava aqui, né? tá tudo limpinho, gente ó aqui ficou assim então, ó vocês lembram que aqui tava todo torto todo troncho, né? aí meu pai fez o máximo que ele pôde, ó arrumou direitinho aí, ó a parede aqui também ficou bem arrumadinha as daqui, ó tudo, tudo, tudo muito lindo, gente tá vendo, ó aí que eu deixei essas cadeiras aqui, né? tá tudo limpinho ó, a sala também tá bem limpinha, ó eu tirei os forros do sofá amanhã vou colocar uns novos aí limpei aqui tudinho ó, passei pano ó, tá tudo limpo tudo caprichado e tá assim, gente tudo limpinho ainda não tirei aqui eu tirei alguns balão pro meu pai levar pro meu sobrinhos aí amanhã eu vou terminar de tirar essas coisas aqui aqui, gente, ó tudo limpo o chão também, ó deixei essas cadeiras aqui o negócio da mesa aqui, ó tá vendo essas águas aqui? aqui tudo limpo aqui o quarto também limpei o chão no quarto da Alice também aqui tá tudo limpo aqui, ó também tudo limpo cheio de brinquedo que ela já tacou no chão e aqui a roupa pra me lavar, gente essa semana eu tenho que lavar a roupa e aí, ó aqui também tá tudo limpo ali, é porque a gente foi passando ali, ó, gente aquele chão de barra ali aí vai sujando os tapetes, né aí vocês viram que eu mudei, ó mudei a cozinha de novo, ó coloquei a geladeira aqui porque naquele canto que eu tinha colocado ali não deu certo aí depois eu vim pra cá só que também não tava dando certo porque tava impedindo das crianças passarem então eu voltei pro mesmo lugar, gente aí também lavei as louças ali já é da janta que meu esposo já toma as crianças, né e tá assim tudo limpinho e agora, gente vou jantar vou deitar porque tô muito cansada minhas costas tá doendo muito minhas pernas meus pés vocês viram eu tive que arrumar a casa todinha lavei tudo e aí, gente é bom que o pior já passou, né agora a próxima vez que meu pai vir vai ser só pra botar a cerâmica naquele cantinho ali, né naquele pedacinho e colocar os apetrechos no banheiro e finalizou graças a Deus só que essa semana ainda eu vou esperar secar meu pai falou uns dois dias e eu e meu esposo nós dois juntos vamos passar a massa corrida já nas paredes então já vai ter outra outro trabalhinho, né mas é assim mesmo aí a gente vai passar a massa corrida e mais pra frente a gente vai pintar e é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá se você gostou do vídeo deixe seu gostei tá bom se você não é inscrito já se inscreve no canal acho que eu já falei no começo do vídeo, né já tô tão assim mas é isso aí, gente fiquem todos com Deus na paz Senhor Jesus Cristo um super beijão e tchau e aí